Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Diga, eu quero conhecer mais de ti, diga! Cante, vem! Quero conhecer mais de ti Levante as suas mãos e cante, Espírito vem, diga! Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Você consegue cantar mais alto? Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito Santo Desça para ele, desça para ele, desça para ele Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Diga, eu quero viver algo novo Faz meu coração Faz meu coração arder de novo Faz todo medo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver Eu quero viver algo novo Eu quero viver Eu quero viver algo novo Diga, eu quero viver Faz meu coração arder de novo Faz meu coração arder de novo Vamos nos reino Vamos nos reino Santo Espírito Desce como foco Santo Espírito Desce como foco E semeia, e semeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito E semeia, e semeia Vamos queimar por ele, vamos queimar por ele Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo E semeia, e semeia Santo Espírito Santo Espírito desce como fogo Desce aqui Senhor Santo Espírito desce como fogo Queima minha vida Queima tudo que não provém de Ti Senhor Pode entrar Pode entrar A casa é tua A casa é tua E semeia E semeia Santo Espírito Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo E semeia E semeia E semeia Santo Espírito desce como fogo Nosso E decumprindo seu dia de pentecostes Venite 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 Pentooso E as gelas As E todos moram cheios Todos foram cheios, 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 cheios Diga em semana, Diva! 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 Obrigado.